Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta segunda-feira, dia 24 de julho de 2022, 22 não, 23, só para variar, errei a data aqui mais uma vez, estou aqui concentrado, porque o drone vai apitando aqui, obstáculos para tudo quanto é lado. Vamos subindo aqui, amanhã fria, de muito vento, aqui na obra, e vem chuva por aí, o tempo bastante fechado, o vento muito forte aqui, até dei uma esperadinha que vai decolar, com o vento forte as baterias duram menos, o drone fica batalhando ali contra o vento. Mas vamos ver as coisas que acontecem aqui, as atualizações da obra nessa reta final. Faltando muito pouco para terminar, né, o Galo mais uma vez perdeu, sete jogos já sem vitória, né, então está complicado, ainda bem que eu vejo que a gente não pode associar o estádio ao time, né, o time em campo. Então, Felipão aí, se aqui as coisas estão andando, com o time, não estão. Vamos ver aqui a questão, os fios, eu não estou vendo, são os fios por aqui, mas vamos embora. Os fios do poste que descem por aqui, em algum lugar, estão por aí, eu vou, a mais seguro, saltar ali, vamos ver como andam as coisas lá no viaduto. Então, eu vou passando aqui em frente à câmera de segurança. Vamos escalar tudo por aqui, dá para ver que para o lado de lá, realmente, lado sentido ali, está de contagem. Olha como é que está o tempo por aqui, ó. Daqui a pouco vai desabar uma chuva, acredito eu, ó. As nuvens vão chegando até aqui, a área da Arena MRV. Daqui a pouco vai descer chuva, vamos acelerar aqui, senão a gente não consegue nem filmar. O equipamento não voa sob chuva. E aqui no viaduto, ó, os últimos ajustes aqui para a finalização, ó. Dá para ver ali que a parte nova duplicada, ela está interditada nesse momento. Para aqueles últimos ajustes por lá. Na semana passada a gente pegou, fizeram aqueles recortes, aqueles cortes, na verdade, no asfalto ali, para abrigar as áreas ali de expansão do concreto, né. Então, dá para ver aqui certinho de cima. Como foram colocadas as vigas, né. Os vãos que vão vencendo as vigas por aqui, ó. Aquele primeiro trecho delas pequenas ali, que na verdade aquelas são as segundas maiores, as menores são desse canto direito ali. E tem o vão central e depois elas pelo lado de lá. Dá para ver ali que daqui, vi o brilho ali do arco aberto da solda sendo realizada lá nas grades de proteção. Provavelmente a solda corretudo revestido. Vamos chegar lá e ver o que andam apontando lá nas grades de proteção. Aqui ainda falta, só, aqui só falta, só faltam esses ajustes, pinturas de faixas na pista, né. E finalizarem ali, aquele cantinho ali com aquela muretinha, né. Olha lá. E repararem aqueles cortes que fizeram no asfalto ali para abrigar essas áreas ali de expansão do concreto, realmente. E aqui, ó, estão fazendo os ajustes ali na cerca de segurança, ó. Dá para ver o brilho aberto ali pelo arco elétrico. Provavelmente a solda com o eletrodo revestido. Exatamente o que está acontecendo ali. Deixa eu ver. Pode ser outro processo também, né, o brilho não. É, não. Pela maquininha ali, dá para ver que é um eletrodo revestido. Exatamente, ó, dá para ver ali. Processo que é muito comum. O mais simples deles, né, o mais barato, o processo mais barato. Eu tenho uma máquina lá em casa. É uma pequena oficina no fundo de casa. Gosto de mexer com as coisas, eu tenho uma máquina multiprocesso lá. Eletrodo MIG-TIG. Apesar de que... Hoje eu estou gostando muito de mexer com o MIG. Mas é o processo um pouco mais caro, né. Devido à utilização do gás. Mas fica realmente bem mais prático. Mas a maioria das vezes aí, quando uma coisa não requer muito... Eu acabo usando aí... Opa! O cara deu um joia ali para a gente e dá um joia ali para ele também, ó. Então está aí a galera fazendo os últimos reparos. Aqui no viaduto. Os últimos ajustes aqui, ó. Abrindo o arco lá, fazendo... E se estão soldando, provavelmente sejam... Esse gradil aí, deve ser de aço. É possível também se soldar o alumínio com o eletrodo revestido. Um eletrodo especial. Mas o processo é bem mais difícil com o eletrodo, né. É um eletrodo para alumínio. Já tentei fazer elencada lá, mas realmente complica pra caramba. Você tem que aquecer o material a um certo ponto. O eletrodo, se você deixar ele de um dia para o outro no tempo, ele já se desfaz. Então tem que ficar tudo vedado. Eu dei um vacilinho, comprei um eletrodo caro pra caramba. O pessoal, dá um negócio de alumínio no eletrodo. Deixei uns cinco eletrodos lá de fora. De um dia para o outro, eles se desfizeram. Eles se desintegraram, né. Por causa da umidade. Então tem que ficar no... Aí o restante estava dentro da embalagem a vácuo lá, não deu problema. Mas acabei perdendo uma parte grande do material por lá. De um dia para o outro. Impressionante, cara. Eu fui pegar neles e já estavam todos quebradiços já. Pelo menos a parte externa, né. A alma fica lá, mas a parte externa toda quebradiça já ficou inviável. Então provavelmente ali seja aço mesmo. Aqui está faltando somente as questões ali de... Acabamento com o gramado ou concreto. Não sei o que eu vou colocar logo em seguida após aqui a grama. Entre a grama e o gradil. Provavelmente seja a grama também, né. Já que não vai ter acesso das pessoas por lá. Os espertinhos que tentaram cortar caminho aqui não vai ter jeito não. Teria que pular lá o gradil. O que eu acho que não vai acontecer. Então esses são os ajustes. Ainda faltando ainda as rotatórias. E alguma coisa em relação a... Identificação e pintura das faixas no chão. Beleza? E por aqui nós vamos encerrando... Esse primeiro vídeo de hoje. Mostrando um pouquinho da evolução aqui das questões do viaduto. Um grande abraço e até... O próximo voo. O próximo voo.